Tudo bem, família? Prontos para correr? Pode apostar que sim! Minha primeira corrida, Isê, tão empolgante! Bom, não fiquem muito animados, família Blaze, porque todos sabem que eu vou ganhar essa corrida! Isso nós vamos ver, esmagador! Certo, família? Certo! É isso aí! Vamos correr! Em suas marcas! Preparar! Não, eu não posso deixar aqueles Blaze chegarem antes de mim! Eu tenho que pará-los com a minha maior trabaça até agora! Vou fazer... O que é bom que solta taco? Taco, 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 taco! Cuidado! Cuidado, cuidado! Galotas! Esses tacos são muito grandes! Deve ter alguma forma de passá-los! É! Não podemos parar! Calma, família! Eu tive uma ideia! Que ideia, Blaze? E se construirmos uma máquina poderosa o suficiente para esmagar aqueles tacos gigantes? É! E conheço a máquina perfeita para esmagar coisas grandes e pesadas! Um guindaste com uma bola de demolição! Eu sou um guindaste com bola de demolição... Monster Machine! Muito bem, Blaze! Obrigado, AJ! Agora pode entrar! É! É hora de esmagar taco! Tacos! Tacos! Uhul! Uhul! Bele esmagada, Blaze! Obrigado, família! Agora me sigam! Blaze, olha! Tacos! 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 O robô está quase soltando mais tacos gigantes! Tacos! 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 Vamos saber de quantos tacos precisamos esmagar! Eu sei o que fazer, Blaze! Podemos estimar! É! Chute quantos tacos tem! Quatro ou oito? Quatro! Então temos que esmagar cerca de quatro coisas! Ha, ha, ha! Parece que você precisa de uma ajuda da... Manguindaste de demolição! Uhul! 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 Que legal! Uma esmagada! E olhem! Quase passamos o robô que solta taco! Mas ele está prestes a soltar uma última vez! Chute quantos tacos tem dessa vez! Cinco ou dez? Dez! Yeah! Dez tacos? Vamos precisar esmagar muitas coisas! Não tema! O guindaste de demolição esparca o estoque! Uhul! Uhul! Ah, legal! Ha, ha! Uhul! 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 Conseguimos! Nada pode nos parar quando trabalhamos juntos! Porque somos a... Família Prezes! Que calotas! O esmagador está quase na chegada! Não se preocupe, família! Ainda podemos vencê-lo! Porque temos algo que nenhuma outra família tem! Uma super velocidade! Super velocidade! Super velocidade! Eu tava esperando você dizer isso! Tô sim! Pra daí! Blaze! Braze! Nossa! O esmagador ainda tá na liderança! Mas o Blaze e a família dele estão chegando rápido! A família Blaze venceu! A família Blaze venceu! Uhul! 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 A família Blaze venceu! A família Blaze venceu! Família Blaze! Família Blaze! Obrigada! Obrigada! Muito bem, pessoal! Eu tô muito orgulhosa de nós! Ha, ha! Eu também! Essa foi uma ótima corrida! E a melhor parte é que todos nós corremos juntos em família! Ha, ha, ha!